O Zambim é bom Qual o pescador que vive sem falar do mar Qual foi o amor que não viveu Sofreu, morreu e se perdeu E toda história viverá Quem com terror é só cantar E toda gente há de ver E facilmente compreender Que eu pense que é mesmo paz E nada a mais O Frito, o Frito, o Frito O Frito, o Frito O Frito, 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 o Frito, o Frito E sem falar do mar Qual foi o amor que não viveu Sofreu, morreu e se perdeu E toda história viverá Quem com ternura só cantar E toda gente há de ver E facilmente compreender Que o que se quer Que o que se quer É mesmo paz E nada mais E nada mais Antes Música Legenda Adriana Zanotto